Quem passa pelo centro da capital, seja a pé de ônibus ou de carro, já deve ter notado as calçadas que estão interditadas no edifício das diretorias. Esse aqui, olha só, não tem como passar por ele sem percebê-lo, não é? Esse prédio que é do palácio, não tem nada, palácio das diretorias. Ele é marcado agora também pela ineficiência do poder público. E olha, essa ineficiência é grande, viu? Porque a estrutura está nessa situação há pelo menos três anos. A placa diz que a obra vai terminar em março, mas há poucos dias do prazo, o que se vê são tapumes e um canteiro de obras inacabado. O contrato prevê a reforma interna e externa do andar térreo, pintura do edifício e melhoria das fachadas, por um custo de quase um milhão e meio de reais. O prédio é de 1961 e ajudou a inaugurar a arquitetura modernista em Florianópolis, sendo um dos primeiros nesse estilo aqui no estado. Hoje, abriga secretarias de governo, como a de infraestrutura e departamentos de trânsito, apesar da lentidão e das condições da obra não serem exatamente exemplo em segurança e produtividade. Para os pedestres, o incômodo é ainda maior. Quem precisa passar pela região encontra dificuldades. A calçada não existe mais e pessoas e carros disputam o pouco espaço em uma estrutura improvisada. E, claro, sobram reclamações. Infelizmente, isso é um retrato do que é o Brasil, né? Ninguém dá bola para o povo, ninguém dá bola para a construção popular, ninguém... Infelizmente, todo lugar é assim. Aí a gente tem que passar por meio da estrada e é muito complicado, né? Como a gente é portador de uma cadeira, como é que a gente pode fazer? Pode vir um carro, atropelar a gente, pode atropelar um idoso, uma idosa, uma criança. Eu acho que está errado no padrão da construção civil. Quase sempre eu vou por fora, eu nunca vou por dentro. Fica próximo da rua, com o carro. Outra coisa são esses tampão que tem na rua. Eu acabei de cair um tombo ali agora, me machuquei. Ou do joelho. Antes dessa reforma, o Palácio das Diretorias, como é conhecido, já estava fechado por tapumes. Aguardando a obra. Lá dentro, o expediente é normal, mas do lado de fora, o impasse tem pelo menos três anos. Em nota, a Secretaria de Infraestrutura disse que foram necessárias duas licitações, porque na primeira não houve nenhuma empresa interessada e que o prazo de término das obras agora é maio deste ano. E que na nova estrutura, os critérios de acessibilidade serão respeitados. É claro que a gente vai acompanhar. Agora, Roberto, uma obra pública que atrapalha a circulação do público. Boa noite para você. Boa noite, Sibeli. Boa noite a você que nos assiste. Olha, não é só isso. Ali na frente, debaixo daquela marquise, toda estilosa, estilo modernista, ficava um ponto de ônibus. O ponto do amarelinho, que é o transporte seletivo da capital. Paga mais caro, mas tem ar-condicionado, o pessoal não pode ficar mais. Quem está na rua, está dividindo espaço com os carros. O movimento ali é muito grande, muito grande de veículos. Quem vem da Praça 15, quem vai em direção a Osmar Cunha, é o descaso. Quer dizer, a obra não está concluída, então achem uma maneira de devolver o espaço para as pessoas circularem. Detalhe, ali embaixo da marquise lateral, era um verdadeiro dormitório de pessoas que não têm onde dormir. Os sem teto, pessoas em situação de rua. Enfim, é uma obra que depõe contra o poder público e contra a capital de Santa Catarina. Bem no centro da cidade. Bem no centro da cidade. Está certo. Logo mais o Roberto volta para comentar outros assuntos.